Termina hoje em São José dos Campos, São Paulo, o maior evento esportivo no país para pessoas surdas, a Surdo Olimpíada Nacional. O evento começou no sábado com a participação de 740 atletas de 18 estados que disputam 15 modalidades. A competição tem patrocínio das loterias caixa e também conta com 1 milhão e 200 mil reais em investimentos do Ministério da Cidadania. A Surdo Olimpíada serve como seletiva para montar as equipes que vão representar o Brasil na Deflaimpics em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que será entre 1º e 15 de maio. A competição deve reunir cerca de 8 mil atletas em 21 modalidades. Mais de 75 países já confirmaram participação.